Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Clarissa, sou professora pedagoga e hoje a gente continua com a nossa sequência de vídeos sobre a leitura. Eu vou começar pedindo para vocês se inscreverem no canal, eu fiz uma playlist lá com os três vídeos, então se vocês não assistiram eu vou deixar o link na descrição desse vídeo do canal do YouTube e também a lista de e-mails para que vocês sejam avisados, né? De vez em quando eu mando e-mail com algum material, então se você ainda não está cadastrado, se cadastre. E a dica de hoje é sobre objetivo preciso, ó, eu estou tirando diretamente aqui daquele livro que eu já falei para vocês, quem não viu os outros três primeiros vídeos assista, Compreensão e Redação de Textos, Dificuldades e Ajudas, do Emílio Sanches Miguel, que é um autor espanhol. Bom, o que é dizer esse objetivo preciso, gente? Se a gente está contando, né, se é algum relato, se é um conto para as crianças de estrutura narrativa, uma estratégia que a gente também pode usar é o quê? A gente contar uma história inicial para os alunos, retomar, então, um parágrafo inicial, retomar aquela ideia inicial, perguntar para eles para que eles possam fazer proposições, dar as ideias deles para que a gente possa ir encaixando aí os nexos dessa primeira parte e aí a gente vai dar um objetivo preciso para as crianças continuarem a leitura. Nesse caso, ele conta a história de um passarinho que provocou o rei, dizendo que a roupa dele era mais bonita que a do rei, enfim. O que o rei fez? O rei engoliu o passarinho, enfim, o passarinho foi parar na barriga do rei e ele conseguiu escapar pelo umbigo, só que ele estava sem penas. E aí é até essa parte que ele conta para as crianças e vai retomando. E aí, o que ele pode fazer agora que ele está sem penas e tal? Ele vai fugir, vai sair, enfim, fazer questionamentos para as crianças. E, a partir disso, pedir para que elas continuem a leitura dando um objetivo preciso. Aqui ele dá o exemplo de que assim, ó, quando encontrem três coisas que o passarinho fez, né, essa é a tarefa de vocês. Então, encontrar aí, essa é a finalidade, vocês vão ler o texto e vão... Então, o que você está dando um objetivo preciso? Tem três coisas que o passarinho fez depois que saiu lá da barriga do rei. Vocês vão ter que descobrir o que é na leitura, né? Uma das coisas que ele diz aqui, que em questão das outras estratégias também, mas a questão da compreensão, quando a gente dá esse objetivo, as crianças vão se dando conta que leitura de texto não é só reconhecimento de palavras, né? Eu falei um pouquinho sobre isso lá no primeiro vídeo dessa semana. Então, tem um objetivo, tem uma finalidade, a gente tem que entender aí que ele fez três coisas. Não vai estar escrito lá a primeira coisa, a segunda coisa, a terceira coisa, mas eles vão identificar, então eles vão ter um objetivo preciso. Ok, gente? Então, essa era a minha ideia de hoje, a minha dica de hoje e a gente se vê amanhã no último vídeo. Tchau!